Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar eu já queria falar que a atualização não aconteceu hoje mas é confirmado o que vai acontecer amanhã, tá? Epic Games já anunciou pra gente, olhem só o que eles escreveram aqui como se chama um ovo que visitou todos os pontos de interesse um explorou voador é, humor Epic Games, né? Prepara-se para a primavera com a atualização 24.10 o período de inatividade do servidor começa às 5 horas da manhã no horário de Brasília e o paramento de partidas será desabilitado com 30 minutos de antecedência então tá aí manos, Epic Games já dando um trocadilho aqui com o ovo vou dar os créditos aí pro estagiário, tá? foi um pouquinho engraçado, vai primeira vez que eu li eu dei um leve sorrisinho, né? um sorrisinho de canto aqui, só pra não dizer que eu não dei risada mas enfim manos, eles comentaram também pra se preparar pra primavera então né, confirmando já 100% né, que vai tá rolando o evento de Páscoa né, vazamento de Páscoa acontecendo amanhã lembrando também né, que algumas perks vão estar chegando uma delas se eu não me engano tinha relação com ovo de Páscoa e tudo mais então tá aí nessa época do ano quem gosta de skins com essa temática não sei se Epic Games vai tá lançando novos skins de Páscoa né, porque como eu já falei nos últimos eventos que aconteceram tipo de Halloween do ano passado, de Natal não tiveram né, muitas skins novas chegando a Epic Games né, sempre prefere trazer skins antigas porque meio que já tem muitas skins com essas temáticas de evento, tá ligado? então pode ser que a mesma coisa vai acontecer nesse ano aqui na Páscoa tipo, não seja lançada muitas skins de Páscoa né somente as antigas acabem voltando né mesmo assim se você tá afim de comprar uma skin antiga de Páscoa já vai preparando aí os V-Bucks na conta e outra coisa que eu quero mostrar aqui agora pra vocês é com relação né, ao Twitter da França que eu venho falando né, que tá mostrando teasers aí de peixe pra gente pois bem, hoje outra imagem né, foi publicada por eles mostrando mais um peixe manos, o que que isso significa? não pode ter relação com o evento de Páscoa e é muito estranho ser somente o perfil da França né compartilhando isso será que é só um trocadilho lá com eles? como falei né, pode ter uma ligação com o 1º de Abril mas eu espero né, que se for com relação ao 1º de Abril aconteça alguma coisa no jogo né, no dia 1º de Abril não espero que seja somente ali né, umas imagens postadas pelo Twitter né, mas enfim né, fique ligado né pode acontecer alguma coisa com relação a peixe quem sabe no sábado que já é o 1º dia do próximo mês né talvez a Epic Games colocando todo mundo como skin do peixoto ia ser muito engraçado, eu falei isso ontem inclusive Epic Games, me escuta por favor faz uma trollagem com a galera eu acho que ia ser bem interessante e um aviso bem importante manos é que eu percebi né, que desde quando rolou aquele bug do Apoia um Criador caiu bastante o número de apoiadores tá ligado o que ajuda bastante mesmo aqui o conteúdo do canal então né, só dando aquele aviso se você quiser apoiar aqui o canal utilizando a tag Vagabito eu agradecer demais mesmo tá dando uma força gigante mesmo aí pro conteúdo né só porque realmente teve semana passada com o lançamento do Criativa aquele bug né, que tirou o apoiador de muita gente e acho que uma galera né, talvez não tenha percebido enfim, se você quiser apoiar aqui o canal eu ia ficar muito feliz mesmo e bom manos, outra coisa que eu separei aqui é com relação ao evento Festival das Lanternas que simplesmente a Epic Games esqueceu tá ligado e pode né, tá começando amanhã ou pelo menos amanhã a Epic Games né, já faz os preparativos aí na atualização desse evento porque é o seguinte ele já tinha sido divulgado né, semana passada ainda que iria estar começando no dia 22 de março e ia terminar no dia 21 de abril certo, como tá ali sublinhado em azul só que manos, já estamos no dia 28 e nada aconteceu tá ligado inclusive né, esse post aqui foi publicado no Reddit que a galera tá se perguntando o que que aconteceu com isso aí a Epic Games esqueceu né, foi cancelado foi adiado então, não teve nenhuma nota oficial mas pelo que eu dei uma olhada né no site onde tá divulgado o evento eles comentam né, que em breve vai tá chegando né, os desafios ali no mapa e tudo ou seja, eles nem fizeram anúncio oficial né falando que o evento foi adiado somente modificaram ali no na notícia oficial do evento, tá ligado acho que a Epic Games poderia ter feito um anúncio um pouco melhor né, pra galera que tava esperando esse evento começar né, pelo jeito vai ser só nos próximos dias eu acho que amanhã na atualização né, já fique tudo pronto aí pro evento de fato começar né lembrando que tem recompensas gratuitas como dá pra ver na tela né envelopamento, spray, emoticon também né enfim né, lembrando que eles já comentaram que vai ser através de um mapa ali do criativo então talvez foi por conta disso, tá ligado o mapa não ficou pronto, tava cheio de bug a Epic Games resolveu adiar enfim né, não temos data oficial de quando vai começar né mas eu acho que amanhã a gente já vai ter a resposta né inclusive claro que amanhã além de tipo das novas perks chegando vazamento de Páscoa aqui esse evento possivelmente chegando também eu vou tá né, trazendo todos os outros vazamentos se tiver novidades aqui no canal então fique ligado amanhã né já a partir das 5 horas vai ter a nova atualização do jogo né primeira massiva aqui da temporada 2 mudando agora de assunto mano eu quero mostrar pra vocês um post que achei engraçado né que foi postado no Reddit com relação a skin da Mística o nome dela em português não é esse é bem mais complicado mas prefiro falar inglês, tá ligado enfim, a skin do lado direito né eu já comentei pra vocês aqui que gerou uma certa polêmica porque na Concept ela tinha muito mais cabelo né vou dizer assim, aquela parte de fogo ali só que quando chegou no jogo ela é muito mais calva né a galera ficou um pouco decepcionada enfim né, o cara comentou que o Renzo né que é a skin do lado esquerdo ele roubou né, o cabelo aí da Mística e manos, eu achei engraçado porque de fato se parece muito né as cores ali do cabelo dele tipo azul com roxo é exatamente as mesmas cores né quase ali da Mística e é isso que eu queria que a Epic Games fizesse com o cabelo dela tá ligado, acho que não ia ser difícil acabou que ficou tipo aquele foguinho muito, muito mais invisível a gente pode ver né claramente pela imagem né que o Renzo é cabeludão né tem um moicano ali e já a Mística tipo mal é mal tem ali um peidinho de cabelo saindo né realmente tá bem visível essa Epic Games dá um contra o C, contra o V né quase no cabelo de uma skin passar pra outra que acho que resolve bastante o problema da Mística porque de fato esse detalhe acaba prejudicando bastante até né pelo que eu vi aí na opinião da galera e muita gente né concorda com isso talvez a Epic Games né se enganou passou o cabelo dela pro Renzo enfim né brincadeiras à parte né só comentando mais uma vez dessa polêmica aqui acho que a Epic Games poderia resolver né rapidinho quanto mais demora mais acho que vai ser que isso não vai acontecer tá ligado infelizmente porque acho que a skin de fato né mereceu uma atenção ali na parte da cabeça colocar ali um foguinho um pouco mais visível ia melhorar bastante mesmo e outra parada que eu queria mostrar aqui menos postado aí no Reddit é essa imagem aqui que o cara né ele encontrou no lobby dele aí um jogador que tinha 287 coroas olhem só quantas vitórias e nem se passou um mês ainda aqui na temporada 2 e o mais engraçado é que essa pessoa tipo tá usando a skin de herói né numa versão quase que toda só de uma cor tá ligado é um branco ali misturado com cinza escuro e lembra que eu falei né pra vocês que essas skins de heróis tem muito mais customização do que somente tipo fazer uma cor que meio que se popularizou na comunidade né agora né já aparece aí o jogador né usando exatamente esse tipo de conjunto né mas enfim né o que interessa é que o cara ele tem muitas vitórias comenta aí quantas vitórias você tem nessa temporada mano 287 é muita coisa tá ligado é tipo 3 semanas aí de temporada o cara ele vence sei lá muitas partidas por dia um absurdo com certeza se eu visse alguém no meu lobby e mostrasse ali 287 coroas agora logo no início da temporada eu já ia quitar tá ligado nem ia me preocupar em jogar partida porque né esse cara ia me trucidar né sem dó nem piedade mas enfim né comenta aí né qual pessoa você já viu né com mais vitórias até o momento aqui na temporada 2 mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né fique ligado que amanhã vai ter a primeira atualização massiva da temporada vai ter vazamento aí evento de Páscoa será que dessa vez vai ter um evento um pouco maior ou somente skins ali chegando na loja né questão dos itens de Páscoa voltando talvez né a época que isso faça algo mais maior né nesse ano seria interessante né mas enfim a gente sabe que a Páscoa não é tipo sempre um grande evento que acontece no Fortnite de qualquer maneira é claro que eu vou estar trazendo todos os vazamentos e novidades amanhã aqui pra vocês então é isso mano Zaqueira abraços e vemos no próximo vídeo valeu falos e eu fui vc 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 E aí